Oi gente, tá maluca? Os pais da Fran estão pra chegar e a gente vai mostrar pra vocês a reação deles, né Fran? Vou falar pra minha mãe quando é a reação. É isso aí, é vídeo surpresa aqui do YouTube, é assim ó, eles estão aqui de boa com a gente ó, tem um dormindo, tem dois aqui embaixo, olha, um comedião aqui e tem um ali ó. E os pais da Fran acabaram de entrar na portaria e eles estão chegando gente, a gente vai mostrar pra vocês como que eles se comportam. Eles fazem o maior barulho aqui na casa, é um escândalo, a gente vai mostrar essa emoção pra vocês. Ó, enquanto isso eles estão aqui ó, de boa né, brincando com o porquinho, o porco é um dos brinquedos favoritos do nhoque, já tá destruído né, olha isso. Morri! Meu Deus filho! E o Zorro hoje tá brincando com o Drácula, com o Drácula da Petico, Box Petico, se vocês quiserem tem o cupom nosso lá, PRÍNCIPES10, tá? 10% de desconto na compra do box. E o Bolt tá aqui com a Fran dormindo, de boa. A minha balada soca, quando a cachaça termina, pode dizer vai embora. Chegada gente. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Gente, é assim toda vez. Gatinha só você, sabe rebolar, faze... Chega alguém. Vovó? Vovó, é vovô? Quem que chegou? Quem chegou? Eu não sei, viu. Ai... Você afastou na catinha? Só você... E meu... Você daí vovó? Eu não sei! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! É, gente, toda vez que chega alguém aqui em casa, até a gente, quando a gente sai, vai na esquina, eles já fazem um escândalo e essa festa toda. A gente vai começar a colocar essas festas aqui pra vocês verem. É incrível como eles são dependentes da gente, né, Emily? É, verdade. Eles são super dependentes, eles querem estar perto o tempo todo, a gente não pode sair na esquina, eles fazem essa festa toda. Mas é isso, a gente só quis mostrar essa festinha. Deixa o que, Fran? Deixa o like! Se inscreve! Se inscreve no canal! Ativa! Ativa o sininho! Beijo! Sem nada, um beijo! Tchau!